Pois a coragem em você quer despertar, desculpa a força que vem pro ar, só assim o saio dará brilhar, parando a chuva, quebre do tempo, para a bravura que há, no seu coração. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Digimon World 1, reta final 92 de prosperidade, e nosso querido Brave já tá na segunda geração aqui, faleceu, e a gente tá também com o Elias aqui na cal. Epa! Elias aí, Elias Dex ajudando a gente, hoje a gente vai levar o Frigimon pra cidade e evoluir nosso querido aqui Brave, e a gente pegou o ovinho rosa, tá? Aí ele vai virar a linha evolutiva da Palmon, tá? Danemon e tudo mais. Então bora lá, é o seguinte, a gente vai ter que conseguir uma carne estragada pra poder dar pra ele, pra ele poder ficar doente. Vamos lá, aproveita até que ele tá com fome, você vai conseguir essa carne naquelas lojinhas que você vende, você vende não, você compra aquelas lojinhas lá, né, compra itens aleatórios lá no, na área de dinossauro, lá onde eu enfrentei o Tiranomon no começo do jogo, lembra? Então vamos lá, você pode comprar uma daquelas máquinas lá, até vir, então a gente vem aqui na área do dinossauro, né, bora lá que passa o tempo rapidão. E é o seguinte, né, Elias, a gente tem que fazer esse processinho, opa, não deixa ele encostar aí na gente, que a gente não tem condições de luta, só tem bolha de ar, ele encostou e a gente morreu. É, voltando, é, tem que ficar esperto, a gente tem que, eu devia ter comprado esse aqui com o Brave quando ele tava adulto, né, mas o cabeção esqueceu. Aí vamos, quando tá filhote mesmo. A gente tem que fazer ele ficar doente, até Champion, né, Elias, ultimamente já não dá mais o esquema, certo? Ou é só Baby? É que eu sempre fiz com Baby. É porque, não, não, é isso mesmo. É porque, como o Frigimon, ele fala pra você que você tem que trazer o Digimon ali, é, que você, na verdade, se o personagem falar pra ele, então eu vou evoluir ele pra ele ficar mais forte, aí mostrar que eu sou um bom comer pra ele não ficar doente, no Ultimate você não consegue fazer isso, que o Ultimate é a fase final, né? É, sim, não tem como virar mega nesse jogo, o Ultimate é o máximo. Então, no máximo, o que daria pra fazer é com Champion, mas Bebê é perfeito, porque dá uma carne estragada e ele já faz bem. Exatamente, por isso que eu prefiro fazer, eu sempre fiz com Bebê, por isso que eu até perguntei pra você, porque não sei se dá até Champion, né, porque você tem que evoluir, porque Bebê, você entregou uma carne, ele já vai ficar doente e você chega lá na área lá e já dá a ceninha. Tem que ficar comprando aqui, gente, até vir, tá? Ó, é o bife, que é essa carne mofada aqui, ó, satisfaz o Digimon um tanto. Entrega pro bichinho, ele vai ficar doente, a gente vai ter que, entre aspas, maltratar ali um pouquinho, ó, ele vai comer, Brave adoeceu, ele ficou doente, tá precisando de ir pro hospital ou dar uma medicina pra ele, Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra uma área lá, do Digelo, lá na Freezyland, não importa a área que é do Freezyland, né, só que você tá na área de gelo já funciona, né, Elias? Eu sempre entro por baixo do Grand Canyon ali, Great Canyon. Funciona. Então vamos lá, ó. Aí se você tiver com pouco dinheiro, você vai pela parte de baixo, então, do... Você vai pro Great Canyon, sobe ali um... uma área, pronto. Ou você faz que nem eu. Pra ser mais rápido aqui, ó, Freezyland, teleporta, já puxa pra esquerda porque vai ter um Digimon do seu lado. Dá uns passinhos, ó, vai ter essa... essa ceninha. Ele vai desmaiar. E, misteriosamente, a gente vai aparecer na casa do Freezymon. Aquele glu que eu passei no começo, quando eu tava enfrentando o Garurumon, naquele episódio. Então, ele vai abrir a portinha lá e vai salvar a gente, ó. Onde estamos? Isso foi um sonho. Isso é um sonho, no caso. Quem é você? Onde tá Brave? Tá atrás de você. Acalma, esse meu Digimon... Meu nome é Freezymon, essa é minha casa e sou um Digimon de neve. Vocês estavam congelando na neve, então eu levei vocês para... Vem vocês para cá para ajudá-los. Ele está seguro e dá aquela puxada de orelha na gente, ó. Você está ouvindo? Se eu não tivesse te achado, estaria morto. Ô, louco. Porque parece que o Hiryu fala aqui, ó. Quando ele viu o Brave desmaiando, ele assustou e caiu, bateu a cabeça. Deve ter desmaiado também, ó lá. E o Brave, eu até bati a cabeça quando você desmaiou. Então, ele deve ter desmaiado junto. Por isso que aparece o Freezymon e salva a gente, entendeu? Ele não aguenta muito tempo no frio. Ele pode deixar ela aqui. A culpa é toda sua. Joga na cara. Não sabia. Desculpa, Brave. Eu posso te pedir um favor. É o melhor você se voltar logo. Saia daqui, né? Ele vai desmaiar de novo. Vou devoluir o Brave para outro Digimon. Aí, quando você fazer isso, você volta aqui e já era, tá? Vou voltar aqui quando eu estiver só no Memon, tá? E aí, não importa, né, Elias? Você evolui bastante, assim, né? Não, o que importa é você mostrar o estágio dele evoluído. Agora, se é logo depois, não tem problema. A gente vai fazer agora... Pode devolver um ou dois. Sim, vai fazer o treino aqui para ele virar o Numemon. E para fazer o Numemon, porque a gente precisa entrar na Toy Town, né? Aí, depois a gente volta aqui e leva o Freezymon para a cidade. E para fazer o Numemon, é só descuido. É só tratar mal o bichinho, né, Elias? Deixar ele com pouco peso, essas coisas assim, né? No Numemon, realmente, você destrata tudo. De preferência, não treinar, porque às vezes você acaba batendo algum status e mesmo você fazendo muita merda, ele ainda revolui para o bicho. Ou você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste, treinar só um status. Só um. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. Às vezes, como é champion, é fácil, ele pede normalmente um status e peso, alguns dos champions, você corre o risco de acabar virando um ainda. Será? Pô, eu já aconteceu isso comigo. Porque aqui não tem muito o que fazer, para a gente deixar passar o tempo rápido, né? Para ele poder evoluir. O máximo que você pode fazer é ir lá no Centaurumon e ficar dormindo, velho. É, pode ser, pode ser, cara. É verdade. Você fica lá descansando, ele vai passar fome. Aí você passa, beleza. Ele passa, beleza. E aí vai passando descuido, tá ligado? Pode ser. Aí ele ir cagar no chão... Não, não cagar no chão eu não vou deixar, porque senão vai subir a barra de vírus para ele virar o Sukamon. Aí eu não quero que ele vire o Sukamon, entendeu? Então cagar no chão ele não vai poder. Vamos lá. Quando ele acordar que ele já vai evoluir, então vamos fazer isso. É verdade, tinha esquecido esse detalhe. Eu ia ficar treinando, né? Passou a vontade de dormir. Eu ia ficar treinando até... Como fala? Deixa eu ver se tem carinho para me pegar. Só um instato até ele passar rápido, entendeu? Eu posso fazer isso aí. Peguei três costelas. Opa! Opa! Evoluiu! Ixi, eu não vi o dia. Bom, Mom! Foi no EG5 que ela evoluiu. Foi? É sim, você tem que passar um dia a mais que normalmente evolui, gente. Ah, então, Belão, você evoluiu no 5, tá certo. Só é no Memon mesmo. Bom, Mom! Digivolve para... Caralho, Mom! Quer dizer, no Memon! Olha o meu nariz. Dão aquela lambida na cara, viramos no Memon. Eu queria virar no Memon para poder prosseguir na história. A gente tem o ataque especial Tolete. Jogar Toletezinho. Ele está fraco que só ele. Olha como ele está fraquinho. A gente não vai treinar esse no Memon, tá, gente? A gente ganhou um ataquezinho de Tolete. Que é... Deve ser um peidinho. Então, a gente... Depois eu vou virar um Sukamon futuramente em live, tá? Então, não esqueça de checar o link na descrição aí. Futuramente a gente vai virar Sukamon e a gente vai pegar todos os ataques de Tolete. Beleza? Então, é o seguinte. Com o No Memon, a gente faz o seguinte. Vamos lá para a Toy Tal. Ele já vai virar o Ultimate. Ele já vai virar o Monzaemon. Só que o Monzaemon não vai estar muito forte porque, né? A gente não tem treinamento aqui com ele. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir prosseguir aqui na história, né? Avançar bonitinho. Vamos lá. É só a gente voltar para a Toy Tal, que é a última área do jogo que a gente não explorou. E a gente precisava de No Memon. Você precisa de No Memon, tá, gente? Para poder entrar. É o seguinte. Vamos lá. Vamos aqui. Ganha, Maurício. Quando você leva o No Memon, por mais badarosa que seja, ele fica forte como Monzaemon. Sim. Ele dá uma opada, né, Badal? Não, ele pega uma média de pelo menos 250 em todos os atributos. É, dá uma opadinha. Dá uma ajudinha, né? Porque ele está com 20 e pouca. 30 nos status. A Toy Tal foi a única área que a gente não explorou. A gente vem nesta área aqui. Deixa eu ver. Tem uma dessas daqui, ó. Uma dessas salinhas aqui. Casa da Fantasia. É aqui mesmo, ó. O No Memon, ele vai entrar numa fantasia de Monzaemon. Aqui, ó. A gente vai mexer aqui, ó. Tanta fantasia parece diferente. Essa fantasia parece diferente das outras. Tem uma presença avassaladora. Aí cai do nada. Tem um zíper atrás. E o No Memon vai lá, ó. O que houve, Brave? Tem, tem, tem. Toca de novo o Brave Heart. Ele meio que entra como se fosse... Tipo, entrando na... Na fantasia. É. E vira Monzaemon. Agora com o Monzaemon a gente vai ter acesso aqui a Toy Tal, tá? Só o No Memon, repetindo, que vira Monzaemon aqui pra gente liberar a área. Olha lá. É o ursinho. Beleza. Um ultimate aqui, bonitinho. Porque você se tornou um outro Digimon? Que massa. A gente não ganha nível de Tamer, porque a gente não treinou, né? Tipo, a gente usou, digamos assim, o item. Ele tem ataques especiais em raio e lutador, tá? Olha os statuses dele aqui. Ah, 260. Tá bom. Tá ligado? Como eu falei, é uma média. É, dá pra gente se virar aqui. Nossa, o HP tá baixo pra caramba. Vamos lá. Ele tá no OG5. Ah, o HP fica badaroscas. Sim. Ó, ele tem uns ataques aqui. Olha só, ele tem todos os ataques de lutador. Dá pra gente depois aprender os três que tá faltando. E alguns ataques de raio. Se não me engano, ele tem o Thunder Justice, não tem? Que é pelãozinho pra caramba. Depois a gente vai catar. Deixa eu... Colocar... Deixa eu ver... Dá uma ajudinha... Vou colocar um Megaton Punch, que é mais rápido. E o Air Cry pra dar um upgrade. Já era. Deixa eu recuperar a vidinha dele. Vai sim, teimoso. Dá o item. E agora a gente vai nessa área aqui. Pra poder fazer as coisinhas, tá? Mas é isso, gente. Eu vou finalizando esse episódio. Um episódio mais curto aqui, só pra gente virar. No próximo episódio a gente vai explorar aqui Toy Town. Então é isso. Se você curtiu, deixa o like. Compartilhe. Reduz as redes sociais aí embaixo. É isso. Valeu. Fui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.